Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação. Começa agora o Boletim TV Universo. Situações inesperadas foram criadas durante a pandemia do novo coronavírus. Nós da TV Universo resolvemos trazer para você, telespectador carioca, as 15 leis que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, diante dessa nova crise, aprovou para proteger o direito dos consumidores durante a crise. Lei nº 8.767, autoriza o cancelamento e reagendamento de passagens aéreas e pacotes de viagens sem taxa extras ou multas. Caso o consumidor deseje o cancelamento, o mesmo deverá ser ressarcido integralmente. Lei nº 8.769, proíbe o corte de serviços de luz, água e gás por inadimplência enquanto durar a pandemia. Lei nº 8.799, é proibido impedir durante a pandemia que os estabelecimentos comerciais, as empresas de serviços de entrega e os condomínios residenciais e comerciais façam entregas na porta de casa, apartamento ou sala comercial, cujo endereço consta no pedido da compra por delivery. Lei nº 8.800, As concessionárias de transporte público poderão ser obrigadas a disponibilizar álcool em gel 70% em todas as estações de trem, metrô e barcas no Estado. Os custos não poderão ser repassados para as tarifas. Lei nº 8.001, As concessionárias de transporte público terão que manter pelo menos 80% da frota em circulação para evitar superlotação do transporte. Lei nº 8.007, maiores de 60 anos terão prioridades no atendimento de serviços de entrega. Lei nº 8.829, Hotéis, restaurantes, bares e instituições bancárias deverão fornecer aos clientes álcool etílico hidratado 70% sempre que não houver gel sanitizante nos estabelecimentos. Lei nº 8.835, Está autorizado à Companhia Estadual de Águas e Esgoto a conceder descontos de no mínimo 20% na tarifa de seus serviços enquanto perdurar a situação de emergência na saúde pública estadual em decorrência do coronavírus. Lei nº 8.837, Fica proibida a cobrança de taxas de cancelamentos ou remarcações de reservas. Segue valendo para as companhias aéreas e agências de turismo. O setor de casa de festas foi excluído do texto. Lei nº 8.847, Durante a calamidade, os estabelecimentos comerciais terão que liberar na internet as faturas ou boletos digitais para pagamentos de compras efetuadas por meio de cartões de fidelidade ou carnês. Fica proibida a cobrança de multas ou juros dos clientes que ficarem inadimplentes por falta de acesso aos boletos. Lei nº 8.864, As instituições privadas de ensino serão obrigadas a reduzir o valor das mensalidades dos cursos presenciais durante o estado de calamidade pública. Lei nº 8.880, Fica proibida a interrupção ou a redução da velocidade nos pacotes de dados móveis contratados junto à operadora de telefonia. Lei nº 8.888, Concessionárias de TV por assinatura, telefonia, internet e serviços assemelhados não poderão aplicar multa por quebra de fidelidade aos consumidores que solicitarem um cancelamento total ou parcial do contrato, da portabilidade para outra operadora ou a mudança de plano enquanto durar a pandemia. Lei nº 8.917, Instituições financeiras localizadas no estado do Rio de Janeiro estão proibidas de usar o valor do auxílio emergencial do governo federal para quitar dívidas dos clientes beneficiários. E, por último, a Lei nº 8.919, Os serviços contratados que envolvam aglomerações de pessoas deverão ser reagendados para uma data a ser definida em comum acordo entre as partes contratantes. O adiamento não irá configurar quebra de contrato. O prazo para reagendamento é de até um ano. Esperamos ter ajudado. O Boletim TV Universo fica por aqui. Você pode conferir todas as nossas edições pelas nossas redes sociais. Pode também acessar o nosso Instagram e o nosso Twitter pela arroba TV Universo 32. Até!